Música Die Die Das ich Das 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 Ok Das Das Los rais Que eu acho que tem um dia a gente tem um dia Anviz tem um dia a gente tem um dia Tem um dia o dia Tanto ngày. Aí você tem um barato ou você tem um barato A ver é que você tem um barato de droga Tem um barato aqui Amor... Tem um barato aqui Um... Tem um barato aqui Tampou Ative o barato aqui Tampou Tampou . 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